Eu cansei disso aqui, eu não faço problema Cash na minha luz, viajo pra Bahama Vem que eu não sei, não tô atrás dessa planta Babys lá no China, então eu vi minha aliança Oi, uu, grana da buu Fashion week, jogo ruim ao saludo Na nossa gangue, cê sabe, é azul Tipo a loirinha pedindo Dez de cem, paypal Manco a gay, tô mal Tipo cê nunca me viu, quer falar Eu tô fazendo o meu capital geral Caio nunca boladão Caio meu pitch, tá pronto Eu passo pra ler, você monta em estúdio Vou te quebrar Negócio aqui, eu vou pegar Vou te amassar Negócio aqui, eu vou pegar Vou te quebrar Negócio aqui, eu vou quebrar Vou te amassar Negócio aqui, eu vou pegar Demideira, meu corpo vai te menos Que o whisky, doze anos Não sabe de de coda, vai tá olhando Olha pra minha chota da manhã Nena que eu só te ia lá chupando Joga o dinheiro na bela